Observamos que os hospitais estão sem dinheiro. E mais do que isso, ao contrário daquilo que aconteceu no passado, não estão sequer autorizados a gastar nem mais um tostão até ao final do ano, a não ser que tenham autorização da tutela. Nem em estado de emergência nós decretámos ou despachámos semelhante medida. As escolas têm vindo a fechar, e outras a ameaçar fechar, porque não têm pessoal, sobretudo assistentes operacionais, ao nível adequado para poderem funcionar. A senhora Ministra da Justiça teve de vir dizer, ainda muito recentemente, que a dívida dos serviços prisionais não punha em causa a alimentação dos presos. E as dívidas no Ministério da Saúde estão a crescer a um ritmo estonteante. Ora, isto significa que aquilo que o Governo está a fazer é a empurrar com a barriga. Pode dizê-lo durante uns meses, mas isto não significa uma situação sustentável. E é aqui que a minha observação se funda. Eu prefiro que o Governo atinja a meta recorrendo a medidas extraordinárias, se for preciso. Porque o preço que todos pagaríamos por não conseguir atingir a meta era muito superior. Mas então vamos acabar com esta fanfarronice de andar a dizer que há uma outra solução. Porque não há outra solução nenhuma. O Governo simplesmente está a impor uma poupança forçada aos serviços, e isso significa, objetivamente, das estradas aos hospitais, dos hospitais às escolas, das escolas às prisões, que o Estado está sem dinheiro e está a prestar um mau serviço que não é sustentável para o futuro. A segunda coisa é que o PSD há de, muito proximamente, definir a sua posição relativamente não só às grandes questões do Orçamento, que me parece estar mais ou menos indiciada, mas iremos fazer uma declaração pública sobre isso, sobre o voto que nos merecerá este Orçamento, nos termos em que ele está apresentado. Mas iremos também definir com clareza que espaço é que pode existir para apresentar propostas dentro deste Orçamento. Não excluo essa possibilidade, embora, muito coerentemente, exclua que o PSD entre naquilo a que se chama a mercearia orçamental. E, portanto, não vamos andar a fazer propostas avulsas, sobe aqui, deixa ali. Eu acho que o Governo foi desastroso a lidar com os problemas do sistema financeiro. Mas desastroso. Mas foi desastroso na Caixa. Foi desastroso na Caixa em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque quase deixou a Caixa sem administração. É o maior banco português, além de ser o banco público. Em segundo lugar, propôs-se fazer um processo de reestruturação que foi preparado por quem nem sequer era ainda administrador do banco. Repare bem nesta coisa extraordinária. A mesma pessoa que ainda não era Presidente da Caixa e tinha condicionado até a decisão de aceitar ser Presidente da Caixa à solução que se encontrasse em Bruxelas para a recapitalização, acedeu a toda a informação privilegiada da Caixa quando ainda não detinha qualquer responsabilidade formal sobre a administração. E essa mesma pessoa hoje, ao abrigo de sigilo bancário, recusa-se a informar o Parlamento daquilo que ele próprio conheceu quando ainda nem sequer era Presidente da Caixa.